Tchibu, vamos embora! Raia de número 1, 24 e 57. 24 e 57, 3 nadadores na casa do 24. Ele, o Sheffer e o Sartori, 1, 2 e 3. Exatamente lá no alto do seu vídeo, os 3 que vão liderando a prova, que vão brigando pela ponta. Caique e Cauã Alves do Pinheiro surpreendendo na terceira colocação. Vamos para os últimos 50 metros, 1 minuto e 30 no relógio. Vem na raia de número 2 o Murilo, força aqui embaixo na raia de número 7 o Dudu Moraes. Muito forte nesses últimos 50 metros. Vai ser na batida, vai ser na chegada. 1 metro e 40, será que vai dar índice? 1 minuto e 40, será que vai dar índice? Murilo Sartori, cachorrão por dentro, quem é que bate? Murilo Sartori em primeiro, 1, 46 e 98. Guilherme Pereira, o cachorrão, 1, 47 e 10. Fernando Sheffer em terceiro, 1, 47 e 6. Que prova foi essa? Que prova do Murilo Sartori? Sabia que a prova ia ser apertada. Respeito muito todo mundo que estava nadando nessa prova. Sou grande amigo deles. Mas a gente, né, de anos aí, de outras competições a gente se conhece. Então, sabia ali o nível desses caras. E acho que o meu objetivo principal dessa tarde era bater na frente. Claro que eu queria ter nadado um pouco melhor. Queria ter nadado para a marca olímpica. Mas, para mim, ganhando a prova já está bom. Simbora lá! Simbora lá, Brasil! Simbora, Brasa! Para pegar essa final olímpica no 4x200. Está aí o cachorrão com seu passaporte olímpico.